Corta pra 18, você vai ver o que a cachaça faz com uma família Você que vai pra uma vaquejada, que bebe todas, não pode tomar nenhum vacilo Porque se você tiver um escorregão, você vai parar no TV Cambão Corta pra 18, percival sai do trono, percival Corta pra 18, xampu me dá as imagens, bota exclusividade, meu filho Aja boa, oi Quando cheguei na casa dela, eu descobri que tinha outro em meu lugar O Ricardão tava chupando o seu... O cara tá a custa, né? Amor e fogo, amor e fogo, amor e fogo Se você ainda não tem uma filmadora, uma câmera digital e um produto que tenha as mesmas funções que o iPod Essa é a sua TechPix e DV12, a filmadora mais vendida do Brasil É só ligar 0800 777 7000 Não tem uma filmadora, 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 não tem uma filmadora Obrigado.